Bom dia, daremos início à terceira sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1, processo 48.500.0004.10.2023.41, requerimento administrativo protocolado pela MGE Transmissão de Energia S.A., com vistas à isenção de aplicação de parcela variável por indisponibilidade associada à manutenção corretiva do Banco de Reatores da Subestação Mesquita, que foi realizado dentro do período de desligamento para seccionamento da linha de transmissão Mesquita Viana 2 na Subestação Mutum. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria Item 2, processo 48.500.000.19.02.2022.72, recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A. em face do Autoinflação nº 18.2022, lavrado pela Superdência de Fiscalização São dos Serviços de Eletricidade S.A. em face do Despachos 28.500.000.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20. LTDA, em face do despacho 2875-2022, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Diretor Elvio. O item 5 será distribuído por conexão aos processos 48500-0055-002021-66, 5501-2021-19, 5526-2021-12, 5527-2021-59, associados ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 48ª Sessão Pública-Ordinária de Distribuição de Processos 2022, tendo em vista, já chegou o 4º, inciso 2º, da norma de organização anel número 18. Os processos são os processos de mesmo número. O assunto é o recurso administrativo interposto pelas empresas SPE, EPP-2 Centrais Elétricas LTDA e SPE, EPP-2 Itaguaí Energia LTDA, em face do despacho 3.348-2022, 3.349-2022 e 3.350-2022, emitidos pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG. Esse, então, foi para o diretor Fernando. O item 6 será distribuído por conexão aos processos 48500-0039-21-2012-61 e 1665-2017-82, associados ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 33ª Sessão Pública-Ordinária de Distribuição de Processos 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel número 18. Esse, então, é o processo 48500-0016-65-2017-82, aplicação de penalidade de distalícia à central hidrelétrica Armando Ribeiro S.A., em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica Armando Ribeiro. Esse, então, foi para o diretor Fernando. item 7, processos 48500-0039-64-2016-71 e 3962-2016-81. A autorização para São Pedro, energias renováveis LTDA, implantar e explorar as centrales geradoras eólicas Angicos 8 e 9. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. item 8, processo 48500-0026-61-2014-79 e outros, autorização para ventos de São Januário, energias renováveis S.A., implantar e explorar as centrales geradoras eólicas, ventos de São Januário 2, 7, 8, 9, 12 e 24. Vamos ao sorteio. item 9, processo 48500-004249-2016-55 e outros, autorização para PEC Energia S.A., implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Serra das Almas 9, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 e... Nem sei. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. item 10, processo 48500-0013-02-2022-12 e outros, autorização para Quinta Solar, Energia e LTDA, implantar e explorar as centrales geradoras fotovoltaicas, litoral-piauiense, 1 a 22. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. item 11, processo 48500-0033-46-2019-73, autorização para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA, implantar e explorar a central geradora fotovoltaica, Urucuia 1. Vamos ao sorteio. Diretor Agnes. item 12, processo 48500-0018-25-2020-99-17-70-2020-17, 18-19-2020-31, autorização para RIM Industrial SA, implantar e explorar as centrales geradoras fotovoltaicas CAP 1 a 3. diretor Fernando. item 13, processo 48500-004-193-2016-39-24-02-2018-71 e 656-2020-15, autorização para Voltália, Energia do Brasil, e o LTDA, implantar e explorar as centrales geradoras eólicas, Vila Alagoas, 1, 5 e 6. Diretor Fernando. item 14, processo 48500-003-17-2023-36, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia de Electricidade do Estado da Bahia, Coelba, das áreas de terras necessárias à implantação da Substituição Alto Fêmeas 2. diretor Fernando. item 15, processo 48500-003-50-2023-66, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da RGE, subdistribuidora de energia das áreas de terras necessárias à implantação da Substituição Frederico Westhalen 2. item 16, processo 48500-003-86-2023-40, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da RGE, subdistribuidora de energia SA, das áreas de terras necessárias à passagem da linha de distribuição, subestação Santa Maria 3, Santa Maria 6. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. item 17, processo 48500-002-84-2023-24, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Shell Brasil Petróleo LTDA, das áreas de terras necessárias à passagem da linha de transmissão UFV Draco Solar, subestação Arinos 2. Vamos ao sorteio. diretor Elvio. item 18, processo 48500-003-55-2023-99, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia de Eletricidade do Amapá, das áreas de terras necessárias à passagem da linha de distribuição Coaracinunes, Cerro do Navio. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Item 19 Processo 48.500.0001 2023.44 Declaração de utilidade pública para fins de instituição servidão administrativa em favor da Equatorial Pará distribuidora de energia SA e das áreas de terra necessárias a passagem da linha de destruição Tucumã, Mineração Caraíba Vamos ao sorteio Diretor Elvio Item 20 Processo 48.500.0003 60.0002 2023.000 Declaração de utilidade pública para fins de instituição servidão administrativa em favor da Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL Peratininga das áreas de terra necessárias a passagem da linha de destruição ramal Sorocaba 8 Diretor Fernando Item 21 Processo 48.500.0004 08 2023.71 Declaração de utilidade pública para fins de instituição servidão administrativa em favor da Equatorial Alagoas distribuidora de energia SA das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição matriz de Câmara Gibe Costa dos Corais Vamos ao sorteio Diretor Ricardo Item 22 Processo 48.500.0002 Perdão 48.500.00028 98.2019 64 Alteração a pedido da resolução autorizativa 8083-2019 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição servidão administrativa em favor da Neo Energia Vale do Itajaí transmissão de energia SA das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão Joinville-Sul Itajaí 2 Vamos ao sorteio Diretor Elvio Item 23 Processo 48.500.000.0005 950.2019 34 Alteração a pedido da resolução autorizativa 9.327.2020 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição servidão administrativa em favor da Amazonas e Energia SA das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Lechuga Rio Petro da Eva Vamos ao sorteio Diretor Fernando Item 24 Processo 48.500.000.0004378.2021 Alteração a pedido da resolução autorizativa nº 10.624.2021 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição servidão administrativa em favor da interligação elétrica Rio Grande SA das áreas de terra necessárias a passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Ibiúna Tijuco Preto Circuito 2 na subestação Sul Vamos ao sorteio Diretor Ricardo Laborato Tini Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública Dessa forma declaro encerrada a terceira sessão pública ordinada de distribuição de processos de 2023 Muito obrigado, muito boa semana e como ainda não tinha feito o sorteio, um bom ano novo para vocês Tijuco Preto